Olá minhas lindas, sejam muito bem-vindas para mais um vídeo. Finalmente estou de volta depois de uma ausência, né? De duas semanas. Tive uns compromissos, gente, uns contratempos que infelizmente não deu pra trazer conteúdo pro canal. Mas enfim, para a alegria de vocês, eu estou aqui de volta e com um favoritos de praxe, né gente? A gente já tá em março, mas ainda tá valendo favoritos de fevereiro. Mas além de favoritos de fevereiro, eu também vou contar alguns produtos que foram reprovados e também alguns produtos que não se deram assim. Em que eu e ele não nos demos muito bem, gente. Decepcionou um pouquinho. Então eu vou tentar incrementar os favoritos todo mês com esse tema. Com algum produto que foi reprovado, com algum produto que acabou decepcionando durante o mês. Mas é óbvio que antes de darmos continuidade a esse vídeo, eu quero convidar você do outro lado da telinha. Vou te perguntar se você já é inscrito nesse canal. Se você não é inscrito, o que você tá esperando pra se inscrever? Rola a tela do seu computador ou smartphone e clica no botãozinho vermelho de se inscrever. Aproveita e já vai ali pro cantinho e clica ali no redemoinha para ativar as notificações. Porque assim, sempre que houver conteúdo novo, o YouTube vai te avisar. O like também é muito importante pro YouTube sempre te manter informado dos vídeos novos. Então, não esquece. Joinha é super importante. E também me curte e me segue nas redes sociais. Que é o Karol Rodrigues Makeup no Facebook e o Arroba Catrancoso no Instagram. Fiquei ausente aí, mas eu espero essa semana voltar aí pro Stories do Insta. Então, recados dados. Podemos sim agora contar aqui, eu né, contar pra vocês quais foram os meus produtinhos favoritos de fevereiro. Vem comigo! Eu acho que vocês também devem ter percebido e eu esqueci de falar pra vocês, gente, que eu estou com uma cor nova nos meus cabelos. Por enquanto eles estão um pouquinho ruivos, mas não é aquele ruivo acobriado, tá gente? É aquele ruivo mais puxado, quase pro loiro mesmo. Prometo que no Stories eu conto pra vocês o que que eu fiz pra deixar meu cabelo nesse tom, tá? Vocês não vão acreditar. E como todo favoritos, de todos os meses, né, eu já começo falando com os esmaltes favoritos. No mês de fevereiro eu fiz um top 5 de esmaltes de respeito. Então, eu só escolhi tons mais escuros e acabei elegendo 5 cores. Mas aqui eu vou trazer realmente as 3 cores que realmente fizeram o meu coração se apaixonar. Eu vou começar com o que tá nas minhas unhas no momento, que é o equilíbrio da La Femme, gente. Eu não tava dando nada por essa cor, mas acabei gostando dela. Acabei gostando do resultado delas aqui, ó. Nas minhas unhas é um cinza bem bonito, com duas camadas. Ele acaba até ficando um pouco assim, quase puxando pro verde. Então eu gostei bastante. Gostei de apostar em uma nova cor. Saiu um pouquinho da minha zona de conforto. E também gostei muito do Bruxinha Chique, da Estúdio 35, da coleção da Boca Rosa, que é um preto com glitter, gente. Maravilhoso. Babado. Amei mesmo, tá, gente? E esse esmalte aqui, gente, com um fitrinho de sapatinho, que também é a cor, a coisa assim, mais linda. Essa aqui é a da Lorac Star, gente. E a cor 31. E o resultado de todos eles você vai ver nesse top 5, que vai estar aqui nos cards. Agora vamos falar de makes, gente. Duas máscaras de cílios. Eu vou começar com uma da Maybelline. Calma, que não é a máscara da polêmica, tá, gente? Essa daqui, a Pumped Up, tá, gente? Na verdade, ela já tinha aparecido em alguns favoritos aí, gente. Porém, como sempre, a gente acaba esquecendo, acaba testando outros produtos. E essa daqui eu resgatei da gaveta esse mês, tá, gente? Inclusive é com ela que eu estou. E ela faz todo o jus ao nome, tá, gente? Pumped Up, deixa os cílios lá pra cima mesmo. E eu gosto muito dela por causa desse resultado de alongamento, gente. Deixa os cílios incríveis e bem alongadinhos mesmo. E uma máscara que eu resolvi voltar atrás. Eu resolvi dar uma chance. E eu acho que ela tá começando a me conquistar. Mas ainda, pra mim, assim, não é a melhor máscara que eu já testei. Que é essa daqui, a Ultra Volume da Revlon, que apareceu num vídeo meu, do ano passado, naquele especial Semana das Lindas, que eu falei que é um produto que eu não curti muito, eu esperava muito mais. Porém, eu acho que agora que ele tá começando a ficar um pouquinho mais velhinho, acho que já tem mais de seis meses que eu tenho essa máscara, então a textura dela tá um pouquinho mais encorpada e com um pouquinho de Curvex. Eu achei que o resultado dela ficou muito bom, gente. Aí eu gostei. Talvez o meu problema com essa máscara fosse isso, porque ela tava muito líquida, então ela não me deu um resultado, assim, tão satisfatório. Então eu acho que agora que ela tá começando a ficar velhinha, talvez eu comece a gostar mais dela. Outro produtinho também tem sido favoritos aí por um bom tempo, acho que uns dois meses, só que eu não trouxe em janeiro, porque eu ainda queria testar mais um pouco, tá, gente? Que é o delineador em gel, da quem disse, Berenice, esse daqui é o reformulado, tá, gente? Eu precisei testar um pouquinho mais pra realmente confirmar que ele é um delineador muito bom pra aparecer em alguns favoritos, tá, gente? O que me fez classificá-lo como favorito? Eu confesso pra vocês que ele não é um dos mais pretinhos, tá? Acho que tem delineador mais preto. Porém, não é um preto que deixa a desejar, né? Dá pra construir cabadas. E o melhor dele, gente, é que a duração dele é excelentíssima. Ele não borra, não cai muito a pálpebra. Então ele tem uma duração muito boa na minha maquiagem, tá, gente? Então, vou dizer assim que duro o dia inteiro no tempo que eu fiquei. Tipo assim, se eu me maquiei de manhã e fui tirar a maquiagem à noite, ele ainda tava intacto. Então, e olha que tá muito calor, né? Então, nesse quesito, ele tá super aprovadíssimo. Então, eu acho que vale a pena. Eu recomendo que vocês comprem se vocês gostam de delineador em gel. E pra finalizar make, esses dois batons aqui da Max Love, que eu mostrei no meu vídeo de comprinhas de perfumaria e farmácia no começo desse mês de fevereiro. Esse daqui, rosinha, é a cor 73. E esse aqui, mais vinho, é a cor 77, gente. São muito bons, super pigmentados. Eles realmente secam. Tem aquele cheirinho maravilhoso de babaloo. Só não posso afirmar se a duração é de 12 horas, tá, gente? Porque assim, quando você come, acaba saindo um pouco de batom. Então, dá pra classificar que realmente eles duram 12 horas. Agora vamos para os produtinhos de cabelo. E tem dois produtos aqui que eu fiz resenha, que eu fiz no detalhe em fevereiro. E vocês sabem muito bem. Eu vou começar com uma linha Óleo Extraordinário. Uma equitação, né? Óleo de coco sem pesar da Eucébio L'Oreal. Eu fiz um bom detalhe com o shampoo, gente, a máscara e o creme de pentear, o creme finalizador. Então, vocês querem ver a resenha tudo no detalhe, não conferiu? Vou deixar aqui também nos cards e vocês vão entender do porquê foram os meus produtinhos favoritos. E tá sendo ainda, né? Com certeza no mês de março ainda vai continuar sendo. Mas eu quis trazer aqui pra fevereiro, né? Outro produtinho também que no começo, até quando eu falei no vídeo que a primeira impressão que eu tive não foi boa, mas depois ele me surpreendeu, foi essa manteiga reconstrutora light da Novex, gente. Da Embeleze. Eu gostei muito dessa manteiga, gente. Ela é maravilhosa, simplesmente maravilhosa. Melhor manteiga de reconstrução que eu estou testando no momento. Também quer saber tudo no detalhe por que que tá sendo a minha manteiga reconstrutora nutritiva a melhor do momento? Vai aqui também nos cards que eu vou deixar e vocês dão uma conferida lá e vão saber porquê tudinho no detalhe como vocês gostam. Pra finalizar, eu esqueci de trazer isso num só abril de janeiro, mas o que que eu pus trazer pra fevereiro, né? Que eu gostei muito e tô gostando muito desse óleo finalizador da Liso Mágico, da Lovell, gente. Eu tenho um termo fluido, aquele spray termo fluido, né? Famosíssimo da linha. Também tem o shampoo condicionador. Também já fiz resenha. Quem quiser saber, eu também vou deixar aqui nos cards. Aí como eu tava sem óleo pra finalizar, esse aqui tava na promoção do site da Época Cosméticos, como eu mostrei no vídeo de comprinhas de janeiro. Então eu resolvi comprar e tô gostando muito. É um óleo bem fininho, não é um óleo que pesa, tá, gente? E deixa um resultado maravilhoso, além do cheirinho típico da vaca, que eu gosto muito. Aquele cheirinho adocicado. Agora vamos para produtos que decepcionaram um pouco, tá? Não são reprovados. Eu vou começar com o Alce Moist, gente. Sim, o condicionador que eu também mostrei no meu vídeo de comprinhas no começo do mês. O que que acontece, gente? Eu usei esse produto há uns 3 anos atrás, talvez porque eu tinha progressiva. E eu era loura no momento. Dizem que Alce não é bom pra loura. Mas na época que eu usava, gente, tudo bem, eu era loura, eu tinha progressiva. Eu achava o resultado dele muito bom. Só que dessa vez eu não achei o resultado dele tão incrível não, tá, gente? Óbvio que assim, ele derrete realmente o cabelo em até 3 minutos. Só que eu achei que o meu cabelo, ao secar, ele ficou com muito frizz. Não importasse o livinho que eu usasse, tá, gente? Então eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se a fórmula mudou, se o meu cabelo que mudou. Na época o meu cabelo era uma coisa, agora ele não é mais, porque ele não tem mais progressiva. Faz um tempo que eu não faço mais progressiva. Então eu achei o resultado dele um pouco decepcionante. Por conta de eu achar que o meu cabelo ficou com muito frizz depois. Se vocês já tiveram essa impressão com Alce, contem aqui pra mim nos comentários. Outro produtinho também que eu senti que me decepcionou um pouco foi a base da Pausa para Feminice. Sim, gente, é uma base que eu aprovei. Assim, eu sabia que o resultado dela não era tão bom assim sozinha, tá, gente? Ainda mais nesse calor que tá em São Paulo. Imagina nos outros estados. Mais com primer, selada com pó. Eu sei que a duração dela era muito boa. Usando uma esponjinha também melhor ainda. Só que o que acontece? Esse mês eu acabei... Acabei não, né? Eu tô tomando um anticoncepcional injetável. E eu senti que a minha pele começou a produzir mais oleosidade, além do calor que já tá. E por conta disso, começou a aparecer muita espinha. Então, quando eu queria sair, queria ficar com a pele mais apresentável, eu queria uma base com uma boa cobertura. Então, eu escolhi o do Pausa para Feminice. Só que mesmo passando o primer e selando com pó, gente, eu achei que essa base derreteu e saiu muito fácil. Então, assim, tipo, ela ainda é aprovada? Aprovada pro inverno. Porque pro inverno, eu sei que, assim, em dias mais frios, com primer e com pó, ela vai durar bastante. Mas agora, no verão, mesmo com primer e com pó, eu achei que ela acumulou muito, ficou um buraco no meu rosto e ela derreteu. Tipo, você passava a mão e, tipo, você sentia a base saindo. Então, eu não acho ela uma base muito resistente pro calor. Vai ver que por isso que muita gente reprovou essa base. Porque tem meninas que moram em locais que é verão o ano inteiro, né? E aqui em São Paulo é um misto, né? Chega a ter quatro estações em um dia só. Então, ela decepcionou um pouco. Ela acha que essa base só vai me servir no inverno mesmo. Agora sim, dois produtos reprovados e que também aparecem no vídeo de comprinhas do mês de fevereiro, tá, gente? Que são esse shampoo e esse condicionador aqui em mousse da Sweet, gente. Infelizmente, eles foram decepção total. Por quê, gente? Porque eu não senti nada com esses produtos. Eu não senti que o shampoo limpou meu cabelo e muito menos senti que o condicionador condicionou. Ou seja, pra mim eles parecem muito mais um mousse mesmo de modelar o cabelo. E olha que esse daqui não é liberado, tá, gente? Nem o condicionador é liberado. O shampoo, ele tem... Ele tem o sódio laurete sulfate. Tem sulfato, tá, gente? Mas eu não senti que ele faz espuma. Espuma mesmo é só na hora de você tirar o produto da mão. Pra não falar que esse produto aqui foi 100% perdido, eu dei pro meu filho brincar na hora do banho, gente. E ele super se diverte com essas espumas aqui. Mas de resto, super reprovado, gente. Não vou perder meu tempo fazendo resenha pra reprovar, porque não vale a pena, tá? Então se vocês viram isso daqui, já digo de cara que não vale a pena você gastar o seu dinheirinho reprovado. Então foram esses os meus produtinhos favoritos que decepcionaram um pouco e os que decepcionaram muito, que foi totalmente reprovado. Eu espero muito que vocês tenham gostado desses favoritos. Se vocês gostaram desse formato de contar que produtos que não deram tão certo, produtos que foram reprovados, comenta aqui pra mim. Um grande beijo e até quinta-feira com o próximo vídeo, minhas lindas. Tchau!